Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online, World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros, são mais de 600 jogos que o software dá suporte, acesse o link na descrição. Fala pra mim, toma dano, gostei. Aí, sai da frente. Cuidado. Aí, cuidado. Agora, sai da frente. Gente, não é pra dar loja, é só pra sair da frente eu posso. Oxi. Meu porro. Agora sim, Lost. Meu Deus do céu, eu vou ter que ligar esses stream mais vezes. 3, 2, 1. Não fui eu. Caralho, ele se priste curando, véi. Não fui eu. 3, 2, 1. Se esconder agora, né? 3, 2, 1 Loss 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 Cuidado Sai da frente do poço 3, 2 3, 2, 1 Ativa só em mim porque eu sou egoísta Eu tô com tanto medo que eu tô escondido Cuidado 3, 2, 1 Aí, boa galera Esse fleet curando uma vida Dropei o cintinho Agora ela tá meio longa Pode passar a capa pro Rune já É a passiva de streamer meu mano Tem a capa do Galatea também Ah, foi bom, foi bom Já sumou o Notelok aí Tá no disparo? E aí, é um boa noite Boa noite, Anteloknore Tenta, Anteloknore, sempre tem espaço Segue os amigos no Twitch lá, vamo lá galera, dá uma força escurei aí Pô, valeu Já tá, já tá curtido Os caras já fechou Mano, o melhor é muito Obrigado, obrigado Mas Alguém salvou log? Porque eu não salvei Falta pra Chama a polícia Nossa senhora, velho As pernas As pernas ali tá pra voltar Não voltar Eeeeeee Hehehe boi Mano, se a gente conseguiu Vamos lá senhores, vamo limpando o trem Fala mano, poderia apontar a visão perante a queda da Constantinople Que? Fala mano, poderia apontar a visão perante a queda da Constantinople Tem nem quem é Constantinople Esposa de quem mano? Lá no portão Visão? A visão não é o do... Bora senhores, lá na frente WandaVision, WandaVision Mais trap é melhor Isso, vamo lá galera, vamo ficar sem estourar trap Sei que vocês gostam disso, não pode ver uma Vamo lá, vocês estão ao vivo, agora é hora do show Ah, gostei desse cara mano É isso Vamo Calma aí, tem um olho aqui na porta Olha, não morreu ninguém velho, WTF Quase passou Tá todo mundo forte mano, caralho Caralho Aqui uma trap aqui, vai matar Posso, posso, posso Nossa senhora Não é preciso Aê Rude, você achou que o... O Shogal ia te colocar em... Mano, o cara deu do link Como é que é? Você acha que o Shogal ia te colocar em... Em furada? Em furada? Nada? Ô louco Eu sempre confiei O cara é top mano O Shogal é de zica Não, mas você... Isso entrou pra história assim Ninguém morreu Ninguém morreu Sempre alguém morreu Não Calma gente Dois meis andando aqui nos corredores Meu Deus, é o mesmo core, é isso? Não é Ai caralho né Não é, não é Não é, não é É É Eu tô em medo de errar ouviu Tu viu fazer um do... Tu viu fazer um do guichado rapaziada? Rapaziada também respira Tem E nós avançaremos para as redes superiores do castelo Fui obrigado a bater muito Fui obrigado a bater muito Fui, esse leibidário faz isso que eu estou batendo Meu Deus Galera, sejam bem-vindos à live aí, quem tá chegando, tô concentrado aqui, gente tá raio do Neroic, primeira vez na vida. O Babavassi não tá aí, quem vai cuidar dos stuns dos Hades vai ser Paypal e Bellifu, beleza? O Paypal, tu fala pro Bellifu onde é que tu cuida ali, qual era que tu cuida. Eu cuido da esquerda. Isso, mas mostra aí, marca aí. Senhores, prestem atenção, a gente não bate nos cachorros, a gente bate só no Altimor, beleza? Os cachorros a gente vai clivar. Quem for marcado pra dividir o dano... Ô, Deji, me passa assistência aí, ô, liderança. Senhores, quem for marcado pra dividir o dano vai no azul e o pessoal do grupo 4 vai dividir o dano, certo? Foi marcado com azul, se for ranged, vai até no azul, divide o dano e depois sai. Ranges fiquem espalhados na sala, pra salvar de seta, não pegar em geral. Já falei, não bate no Marguer, bate só no Altimor, os tanques sabem o que tem que fazer. Na segunda fase a gente separa os dois Hades, coloca eles em stun e continua batendo no Altimor, os dois vai dividir o dano, então vai baixar a vida do Bargast junto. Na terceira fase, quem for marcar, quando a gente vai batendo no Equities, quem for marcado pra deixar o soco e extremidades da sala, e depois volta pro DPS. O Hero vai ser usado na segunda fase, quando a gente matar os primeiros cachorros, a hora que dropar o segundo a gente usa Hero e acaba com o Bargast. E iniciamos o dano no Equities. Tô nervoso que eu não bufei da mana no primeiro boss, velho. Olha o nível do gameplay do menino. Foca na luta e vamos matar esse bicho. É isso, vamos morar. Quem precisar comer, come. Quem morreu e precisar comer, come. Bom. Mal da carne. Vocês querem me fuder. O pessoal tá comendo, hein? Agora eu vou acender antes, mano. Ô Vini, falando do Cycle, que eu fico falando agora, de Beyoncé, me dei uns jeans aí no jogo. Qualquer coisa, se ele aparecer por aí, eu falo contigo. Eles falam que não tem entrado, tem uns 5 dias já. Foda que dá uma. Obrigado, Rack. Obrigado, Rack. Margoire, faça-me sangrar. A sua cena está guardada. Tem cena de sobra para Margoire. Faça-me sangrar. Ó, a Orla tem dividido o dano. As mortes não serão tão rápidas. Tem cena de sobra para todo mundo. Cura o Drarim. Cura o Drarim bem forte. Topa ele. Cura o Drarim. O Drarim. O Capac journaling. Vou falar que tá no... Beleza. Assim que eu... Usa o atendimento. Tá bom. Tá logo aqui. Com o respeto. Beleza. Cura a alma. Ótimo galera, muito bom. Sim de sec. D6, D7. Traz ele pro meio. Garajua, tu vai puxar o próximo. 3, 2, 1, puxei, Garajua. Bom Z7, velho. Usa o link aqui no meio. Não, não, acho que... Eu li, eu não me li. Pode usar, mano. Ah, não ouviu, velho. Tá meio bom. Vamo lá. Isto no Zad. Problema à vista. Pode juntar, Dragan. Já que não li, cê ganha no clima. A sua certa. Vamo lá, gente. Bate muito. Vai nascer lá. Vamos continuar batendo no Altimor. Agora o Barbolelu. Quem for marcada, afasta. Beleza? Um tem 12, outro tem 9. Tem 12, ele tá mais perto ou não? Vai cair pra lá, Dragan. Aliás, fica aí, vai devagar. Vai levando pro fundo aqui, Dragan. Eu vou puxar, vou puxar, vou puxar. O mais longe. Vem cá que eu me ganha, Ju. Olha o role. Cara, não resisti, tive que usar o Totten. Vamo lá. Usa o Totten de Cura. Tá usado, usado. Boa. Beleza, quem for marcada, afasta. Concentra na luta, vamo lá. Usa o Precote, pessoal que já deve tá voltando. Se é de defensivo, tem Balinha de Warlock. Bora. 2 minutos pra Precote. Pode bater single target, tá, galera? Dragan tem que andar com ele. Olha a barreira voltando. Olha a barreira voltando. Beleza, segura. Nada, capa das minhas vistas. Acabou, né, mano? Jesus Cristo. Afasta. Vamo lá. Algum DPS tem CD agora? CD Moros. Eu quem? Vamo lá, galera. Só faz a mecânica bonita aqui. Silêncio, a luta não acabou. Usei meta. Boa time, porra. Boa. Eu aqui sem mano chorando sangue pra curar os cara. Foi boa. É só pra teferla pincelar corno Thomason e Boyoda. Então o capítulo tá foi a mecânica só levada pela mulherron. Eu sempre faço esse grupo.